vocês viram né, eu cheguei direto da cidade e já vim aqui preparar a ceia, aqui está minhas primas cortando a melancia, aqui está a laranja e a principal né, principal seria carne, aqui tem vários tipos, linguiça de frango, boi e feliz ano novo a todos, passando a ceia aqui na ceia de ano novo, que pela primeira vez na aldeia, isso é muito legal, que continue cada ano a gente consiga organizar um evento como esse, tá bom? e gratidão por toda essa força, as pessoas que tiveram, patrocinando essa ceia na aldeia, isso está acontecendo graças a vocês, isso é muito legal, eu sou muito grata a todas as pessoas, pessoas que me acompanham, pessoas que contribuíram, gratidão, tá bom minha tribo? tamo junto, ai, e feliz ano novo, que o grande espírito ilumine todos nós, tamo junto, valeu, e feliz ano novo a todos que estão aqui